Boa noite, comunidade Escola Classe 11. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento da nossa escola. Essa é uma das nossas atividades que acontecia presencialmente, quatro vezes no ano, cinco vezes no ano. Começou em 2013, é um trabalho da equipe, com a pedagoga e a orientadora educacional da nossa escola. E desde 2013 elas vêm desenvolvendo temas com os pais. E esse trabalho sempre nos trouxe muitos frutos e nos dá muita alegria esse serviço. Me chamo Roberta Matheus. Estou na direção da Escola Classe 11 desde janeiro deste ano. O ano passado é ter o desafio de estar à frente da escola, acreditando no coletivo, na força do diálogo, na construção conjunta de todas as nossas propostas. Mas... Veio a pandemia, né? E nós estamos buscando alternativas para manter os nossos laços, que é o que a gente vai conversar hoje aqui um pouquinho. Eu tenho 22 anos de secretaria, estou na escola, gosto muito do projeto, gosto muito das pessoas, né? Da construção, porque tudo é feito de uma forma construtiva, realmente muito dialogada. E é o diálogo que tem nos trazido até aqui, em meio à pandemia, em meio ao distanciamento, a tantos desafios que a gente tem vivido. Tudo que a gente tinha, toda a nossa rotina, ela foi tirada, ela foi modificada. Então, somente com muito diálogo, muita reflexão, é que a gente pode conseguir se proteger, que a gente pode conseguir criar alguma alternativa. No nosso caso aqui, de aprendizagem, né? Das nossas relações pedagógicas, que essa é a nossa relação com a nossa comunidade. Porque ensinar é imprimir marcas, né? Então, nesse momento, a nossa grande reflexão é que marcas nós estamos imprimindo uns nos outros e nos nossos estudantes. Ele é o vínculo que nos liga, né? Vocês pais, nós professores. São os nossos estudantes. A gente tem muitas, estamos todos com muitas saudades, queremos muito que a gente possa, no momento seguro, estarmos juntos novamente. Mas até lá, a nossa alternativa é esse meio. Então, hoje, a alternativa da Escola da Família, que a gente encontrou, que a gente vai buscar fazer, é essa live, né? Que vai ser conduzida pela Jeane, que é a nossa professora aqui da escola. Que foi quem me convidou para estar aqui na escola, lá em 2014. E a nossa orientadora, Ana Lúcia. Então, a gente tem muitas expectativas, né? Como pais, como os professores. E hoje a Ana vai refletir um pouquinho com a gente nesse momento. Como é que a gente pode, né? Então, a gente tem dialogado com as famílias, tem dialogado com os professores. Tentando, né? Eu também, como mãe, também sou mãe, também tenho estudante aqui, tenho estudantes no ensino médio. E como as coisas estão diferentes, como as coisas são desafiadoras. Então, nós precisamos mesmo conversar, né? E refletir. E criando alternativas juntos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? Como a Roberta falou. A essa experiência, que para nós também é novidade. Assim como para vocês. E nós vamos conversar hoje um pouquinho, né? Sobre essa realidade que estamos vivendo. Então, gostaria que a Ana falasse um pouquinho agora. E, como a Roberta falou, eu sou a professora Jeane. Estou na escola desde 2010. No momento, estou com um apoio pedagógico. E vou mediar essa conversa com a nossa orientadora essa noite. E durante a live, nós gostaríamos muito que vocês colocassem no chat perguntas ou experiências, né? Que vocês estejam vivendo em torno desse mesmo tema. Então, a participação de todos vocês é muito importante. Agora eu vou passar a palavra para a Ana. Boa noite. Estou muito feliz em podermos encontrar de uma maneira diferente e atual para esses novos tempos. Sou Ana Lúcia, orientadora e psicopedagoga. Sou Ana Lúcia, mineira de Juiz de Fora, moro em Sobradinho há 25 anos, tenho 21 anos de secretaria e 17 anos de escola classe 11. Nesse momento, como Roberta disse, nós estivemos do lado das famílias o tempo todo. Colocando mensagens no Instagram, no WhatsApp da escola. E a gente colocando algumas coisas que dessem um pouco de apoio a vocês. E também fizemos um projeto com as crianças. E aí, esse projeto chama-se Latinha dos Sentimentos. Então, por isso é que hoje a gente veio conversar um pouco também sobre esses laços. Nós já passamos em todas as salas com os filhos de vocês, conversamos muito. E eles aprenderam muitas coisas nessa pandemia. Espero que todos gostem. Vamos ao primeiro slide. Vamos ao primeiro slide. A família tem como função primordial de proteção, tendo, sobretudo, potencialidades para dar apoio emocional para resolução de problemas e conflitos. Este conceito foi dado pelo doutor Adriano Vazzer, que é um psiquiatra português. Quase todos nós viemos de uma família, de uma mesma configuração de família. Com milhões de pessoas obrigadas a se isolar ou confinar dentro das suas casas, O real significado desse laço, criado pelo homem, nunca foi tão necessário. E forçadamente, ele foi colocado à prova. Para muita gente, estará em más situações. E o que é um laço? O laço é tudo aquilo que prende. Simboliza a união, a felicidade, o divino, o enfeite do presente, a energia e muitas outras coisas. Tempos difíceis. Para amenizar, foi preciso negociar o tempo em casa. Nos primeiros dias, as crianças acharam excelente ter o pai e a mãe, que muitas vezes não estavam presentes o dia todo dentro de casa, Agora mudou. E aí, os primeiros dias foram excelentes. Todo mundo junto, vendo televisão, brincando, cozinhando juntos. Mas, até que, com o passar dos dias, tornou-se o que eles mais me reclamaram, foi uma palavra que eles nem sabiam qual era o significado, que era tédio. Começou o tédio. E aí, chegou o tempo de negociar o tempo em casa. Eles notaram que tanto o pai como a mãe e eles não estavam de férias. Estavam isolados, confinados. O que todos precisam, mas nem todos têm, é contar com o aconchego de um ambiente familiar, afetivo, essencial para juntar uma base de desenvolvimento saudável ao longo da vida. O que implica que, além do amor, limite, respeito, solidariedade, compreensão, direito, deveres para todos. Muita calma. Não temos como ter controle de tudo. Sobretudo, temos mania de pensar assim. É uma falsa sensação. Nós não conseguimos controlar tudo. Quer perguntar, Jânia? Assim, para esclarecer para nós, assim, porque essa situação não são só os pais que estão vivendo, né? Nós também, como professores, que também somos pais, Qual, assim, a importância desses laços, assim, nesse tempo de pandemia, de isolamento? Eles estão mais fortes? Como é que a gente pode trabalhar mais isso, Nesse momento, em casa, né? Com os filhos, com o marido, com as tarefas de casa? Sinto que estão fragilizadas. Coisas que eles não estavam acostumados. Nós viemos de uma educação, ao longo do tempo, com muitas falhas, né? O pai e a mãe, muitas vezes, deixavam a responsabilidade na condição da criança, dela se cuidar. E hoje, eles sentem que, assim, precisam dessa proteção. Então, esses laços estavam cada vez mais fragilizados. Eu imagino que daqui para frente, isso vai mudar muito. porque nós estamos reinventando uma nova forma de família, de educação, do mundo inteiro. Já que a rotina do corre-corre, aumentou o tempo da presença uns com os outros. Esperamos que, quando todos forem livres, novamente, para sair por aí, a família pode ter revisto a sua atuação e, se necessário, passe a adotar um novo modelo de relacionamento, com lições aprendidas, erros corrigidos, falhas perdoadas, acertos comemorados, laços refeitos ou ainda mais forte. Eu costumo dizer que, assim, um dos símbolos, para mim, que ficou muito importante nessa pandemia, que estamos vivendo, nesse isolamento, é um objeto dentro de casa que quase a gente já nem usava mais, que é a mesa. A mesa, a qual a gente assenta para alimentar. E ela foi esquecida um pouco. Na correria, os pais trabalhando fora, muitas vezes a mãe, o pai, lembre-se que eu comecei. A mãe era educadora e o pai era o provedor. Então, a mãe ficava em casa cuidando das crianças. Hoje, os dois saem para sair, para trabalhar. São os provedores. E quantas vezes eles falam para a gente assim, eu não tenho tempo para o meu filho. E isso virou um slogan, se eu posso dizer assim, até para as crianças. Às vezes, quando a gente fala assim, precisa de conhecer a sua família, e eles falam assim, tia, não pode vir. Eles não têm tempo, eles trabalham. E aí, eles se sentem só. E aí, o que aconteceu? Essa mesa foi sendo esquecida. Muitas vezes, usava-se, talvez até nos finais de semana. Coisa que, assim, era de costume, assentarmos para nos alimentarmos. Hoje, já não se usa. Porque se a criança estava sozinha, ou com quem cuida dela, ela chegava, fazia alimentação, às vezes, servia o prato, colocava no forninho, no micro-ondas, se virava, e não assentava a mesa. Ia para a televisão, para o computador, para o quarto, e lá era o lugar dela se alimentar. Então, essa mesa, hoje, ela voltou a ser um símbolo. Por quê? Se estão todos confinados, tinham que alimentar todo mundo junto. E ali na mesa, é o lugar onde eles estão estudando, assistindo aula, comendo, conversando, rindo, organizando os conflitos do dia a dia da família, e até mesmo, muitas vezes, chorando. Essa mesa, ela tem uma importância muito grande na vida de todos nós. em muitas famílias, como as finalidades mudaram, voltou a ter importância esse momento de união. Olha só, viemos muitos de nós de uma constituição familiar, onde, aos domingos, nos reuníamos para comermos juntos. Era o almoço da família, onde havia os idosos, os mais velhos, a família e as crianças. E isso foi esquecido. Estávamos vivendo à distância. Alguma pergunta, Jélia? Sim, estamos aqui com um pouquinho de problemas técnicos, mas, assim, eu queria perguntar sobre essa mudança que a gente teve na rotina, né? Muitos pais, eles continuaram trabalhando, né? E, apesar do isolamento, e o que a gente percebeu é que a gente ficou mais sobrecarregado, mesmo quem não está trabalhando, quem está em casa, a gente acumulou muitas funções, né? Então, como é que a gente pode se organizar com isso, né? Que a gente tem observado que é uma das dificuldades, né? Das famílias que a gente tem observado durante as aulas, durante os meets, a nossa própria reclamação quando nós, como professores, nos reunimos, né? A dificuldade que nós estamos tendo de separar o trabalho de casa com o trabalho da escola, nós estávamos vivendo à distância. As pessoas individualistas e, nesse mesmo momento, ruim, por mais que seja ruim, se uniram mais. Acho que todos estão entendendo um pouquinho do papel que tem na vida das outras pessoas. é o papel que tem a própria vida. Voltamos a ser mais solidários, ver o outro com um olhar de afeto, de responsabilidade. Encontramos e passamos a admirar o próximo. Não o próximo, aquele que está do lado da nossa casa, o vizinho, mas o próximo dentro da nossa casa, um olhar diferenciado. E aí você me perguntou como que pode fazer essa rotina. Eu vi uma piadinha outro dia, uma mãe, ligando como se fosse para o Ministério da Educação e perguntando assim, quando eu vou receber o meu abono? porque os pais, além de estarem uma nova função de ser mais efetivos dentro da casa, de estar lutando para que nada aconteça de pior para eles, eles ainda têm que exercer o papel que era da escola, que são, tornaram-se pedagogos também, de ensinar. e é um desafio muito grande, porque para nós também, como profissionais da educação, nós estávamos assim, tivemos que fazer um curso intensivo em uma semana para aprendermos a lidar com essa tecnologia. E aí, e ainda estamos aprendendo. E eu vejo assim, que diante de todas essas dificuldades, a gente assim, eu alertei vários colegas minhas assim, gente, cuidado que nós vamos adoecer, porque se deixar, a gente não para de trabalhar. Então, preciso de ter muita disciplina, então, por isso é que assim, é importante a família colocar uma rotina nas crianças, e no início, eu lembro que eu passei uma rotina também para para os pais, e assim, depois que eu entrei nas salas, eu conversei com as crianças, e disse a elas, vamos fazer uma rotina, você pode levantar a tal hora, e você vai assistir a sua teleaula, depois você vai brincar, depois, porque você é criança, você tem que brincar, você tem que participar da vida de criança, mas você pode ajudar também dentro de casa, e alguns reclamaram, ah, isso é coisa de mulher, e aí a gente tem que, né, firmar e dizer, não, estão todos dentro de um mesmo contexto, então, é preciso que tenham disciplina, que ajudem dentro de casa, que colaborem, e o horário de aula é o horário da aula, da teleaula, é uma hora só, e essa uma hora é muito importante, e aí vai uma dica, né, para os pais, assim, arrumem um lugarzinho para que ele fique concentrado, porque nesse momento, como eles estão muito mexidos, não podem ver os amigos, não podem sair, muitos deles reclamaram para mentir, e o abraço que a gente não pode dar no meu avô, na minha avó, no meu padrinho, na minha madrinha, como a gente faz? Então, eles estão sofrendo, todos nós estamos sofrendo, sofrendo por causa, por quê? Porque nós somos muito solidários, o brasileiro tem como uma característica de ser afetuoso, e isso foi deixado de lado pelas circunstâncias, até a gente preparou, né, Ana, um slidezinho com as dicas, né, para esse momento, aí você podia comentar. Tá bom. Essas dicas eram para, eu, quando a gente começou, a gente colocou para manter a convivência familiar. Tá dando para ver direito? A primeira dela é respeite a diferença, é hora de dar apoio e não de cobrança exagerada. A segunda, repense a rotina para melhorar o convívio. Então, volto a afirmar, dividir as tarefas domésticas com todos, o revezamento entre os adultos, eu tenho conversado muito com os alunos e pedir que toda ajuda é importante. Ah, mas eu sou pequena, não posso fazer nada. Pode, você pode tirar o lixo do banheiro, pode arrumar seu quarto, você pode organizar as suas coisas, os brinquedos, você pode ajudar a enxugar uma louça, fazer alguma receita com a mamãe, e se tiver um animalzinho, cuidar desse animalzinho também. Lembre-se que estão todos no mesmo lugar. A terceira é aposto na criatividade. Se tem um quintal, fazer uma hortinha. Eu acabei de receber uma mensagem de uma sobrinha em que ela postou que ela está fazendo a horta com os filhos, e a idade deles é assim, bem variada, mas são bem pequenos. E está linda a horta. Se mora em apartamento, que dá redecorar o ambiente? Mudar os móveis de lugar, trocar os quadros de lugar, testar receitas com ingredientes preferidos de cada um. No quadro, qualidade no tempo é chave. Invente brincadeiras ou apenas uma conversa. Filmes favoritos de alguém, casais juntinhos, precisam de ter esse momento os casais. Conte a seu filho como que era a sua vida antes dele e quando ele nasceu. Recrie episódios marcantes do relacionamento da família. eles adoram saber a história, a história passada dos avós, dos pais. Lembrem-se, eles são crianças, é tudo lúdico, então eles gostam de escutar histórias. Quinta, sincronize as agendas. Em muitas casas tem pessoas trabalhando ou estudando remotamente. é importante respeitar os horários do trabalho sem interrompê-los, respeitando a concentração. E aqui vai um pedido, o horário da teleaula é o momento de concentração, então arrume um espaçozinho para que ele fique ali assistindo, participando, são aulas bem elaboradas, esses professores, nota mil da escola, estão com tanta tecnologia, descobrindo e colocando coisas interessantíssimas para não ficar aquela coisa maçante. Uma hora é muita coisa para eles ficarem em frente à tela sem haver muita interação. Mas aí acontece o seguinte, algumas crianças, como eu tenho entrado em todas as turmas também, aí a gente vê, às vezes alguém atende telefone na maior altura com o microfone da criança aberta e aí a gente participa. Às vezes a mãe está por trás fazendo alguma atividade, nós já tivemos casos assim de pessoas passarem de roupas íntimas atrás da criança e ela está sendo exposta. e outra coisa também os bichinhos, os animais, passa o cachorro, ele pega, pega o gatinho, então assim, essa é uma das maiores, é um dos maiores desafios nossos neste momento em fazê-los concentrar. Porque quando é um jogo, é o que eu estive conversando outro dia com uma turma, quando é um jogo na internet, ele é muito diversificado e aí eles se concentram mas no momento em que está a teleaula, a professora e os alunos, às vezes tem que dar oportunidade para um falar, o outro escutar e isso vai se tornando muito maçante. E sexta, reserve um momento para ficar sozinho. Todo mundo precisa de ficar sozinho. Às vezes é um hábito saudável. Você pode fazer exercício, ler um livro ou apenas relaxar escutando uma música. E concluindo, meus amigos, não existe família perfeita. Errar é humano. O erro faz parte do crescimento humano e do aprendizado. mas existe uma dimensão ética que sustenta a nossa consciência de valores. O que sustenta a união não é só o amor. Eu penso que é a amizade. Amigos são poucos que nós temos hoje. Temos muitos colegas e poucos amigos. por isso cultui a amizade dentro da sua família. Leandro Carnal diz que amigos são pessoas éticas. Pessoas não éticas têm apenas cúmplices. E aí está o exemplo da delação premiada. Por isso passam esses valores a seus filhos. Amizade entre os irmãos, amizade entre os primos, amizade entre o pai e a mãe ou de quem cuida dele. Amizade é feita com respeito, com limite, com carinho e com amor. Tem algumas participações aqui já bem interessantes, Ana. A Helena está dizendo aqui que muitos pais estão tendo que exercitar, aprender a ter paciência com os filhos nesse momento. E a Renata também fez um elogio ao trabalho dos professores. O Matheus está dizendo que a filha dele sente muita falta da escola. A Enan está falando que a criança se sente muito segura com a rotina, por isso que é importante, né? A rotina e a gente realmente no começo ficou perdido com isso, né? As crianças ficaram dormindo tarde, sem horário para acordar, e aí de repente teve que voltar a estudar, e aí a gente encontrou essa dificuldade. Eu hoje conversei com uma mãe porque precisava de dar um recado a ela e ela disse para mim, minha filha não está assistindo a aula, porque eu não consigo fazer ela levantar cedo, porque ela dorme uma hora da manhã. Então, eu preferi que ela deixasse de assistir a aula, porque havia tanto conflito dentro da casa na hora de levantar, que ela não estava sabendo administrar isso, sabe? Então, é o que Enam falou, precisa de ter rotina. A criança, nós já sabemos, até cientificamente, que uma criança que dorme, depois de nove horas da noite, é uma criança que tem dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque os hormônios entram, os hormônios da aprendizagem entram em ação a partir das 21 horas. Então, se é uma criança que não tem horário, ele dorme a hora que ele quer, ele vai ficar na televisão, no videogame, ou no celular mesmo, né? Então, ele não tem rotina, então, no dia seguinte, ele não vai conseguir levantar cedo, para organizar, né? Ter a aula, e aí, assim, eles ficam mais dispersos, ficam sonolentos, a gente tem visto, assim, crianças, como nesses dias está muito frio, eles enrolam no cobertor, em vez de estar assentados, eles ficam deitados na cama, sabe? Então, isso, isso a gente pede, é, a Inés está colocando aqui, ó, criança dormindo tarde, atrapalha o desenvolvimento neurológico, isso já é provado cientificamente. Isso, e essa questão, né, Ana, também, de, nós, né, nós tivemos que aprender como professores a ter novamente aquele horário de trabalho, aqui em casa a gente até brinca, a gente troca de roupa para trabalhar, a gente não vai chegar aqui na frente da tela com pijama, chinelo, né, então, a gente realmente teve que aprender que aquele ali é o horário da escola, como se nós estivéssemos na escola, né, eu lembro que no primeiro dia o meu filho aí, então, ele vestiu o uniforme, deu até vontade de rir, mas ele estava certo, né, porque a gente falou que ele ia ter aula, então, ele foi vestir o uniforme, então, é o que você falou, a importância de ter o lugarzinho, a postura, né, já ter tomado o seu café da manhã, porque às vezes tem criança que entra e está comendo, está deitado, né, está deitado. O que mais que temos aqui? nesse projeto que eu fiz que eu e Yasmin fizemos, né, porque, como Roberta falou, a escola nós trabalhamos, graças a Deus, em equipe, e a gente fez essa latinha dos sentimentos, e quando eu entrei dentro das salas para rever e conversar um pouco com eles, nem todos fizeram, mas eles ficaram tão empolgados que disseram assim, tia, a gente ainda pode fazer? E essa semana eu entrei numa turma em que muitos não haviam feito e que estavam fazendo. Eu conversei com eles que a cada momento em dificuldades que eles sentissem, era para eles colocarem o nome dos sentimentos e eles sabem, porque a gente preparou e trabalhou com eles, o que que é sentimento, o que é emoção, que colocasse tristeza, alegria. E eu tive algumas crianças que disseram para mim, tia, na minha latinha só tinha medo. Nossa. É muito triste, né? Dá vontade de chorar. Dá, dá. Só tinha medo. Então, não é assim. E eu expliquei para eles que ao escrever, ele estava colocando para fora aquele sentimento. Eu fiz uma reunião com uma família em que eu achei muito interessante que a própria família ainda também fez uma latinha e ele foi colocando. E essa semana quando eu entrei numa turma, uma menina falou assim, meu pai colocou aqui também uma frase. E aí, você quer ver? E eu disse, quero. Porque eu falo que aquela latinha é de domínio deles. Ninguém pode mexer. Né? Porque são sentimentos, são coisas próprias, é individualidade. E aí, ela mostrou para mim, pegou a faixa e colocou. Meu pai colocou assim, hoje estou pé da vida. E aí, os outros colegas caíram na risada, né? Por quê? Então, aí eu perguntei a ela, e quando você escreve, você se sente melhor? Ela disse, sim. Porque, como nós estamos todos confinados, tem hora, como uma mãe falou aí, né? Que é exercer a paciência, tem hora que a gente não tem mais o que fazer. Né? É muito fácil a gente falar do lado de cá e dar receitas, dar isso, dar dicas, não sei mais o quê, mas a gente não está no contexto de todas as famílias. Né? Tem famílias que tem casas grandes que pode todo mundo, né? Ficar no cômodo, cada um. Ficar no cômodo, mas a gente sabe que tem casas que são menores e que, às vezes, um aparelho só tecnológico para todo mundo. Então, isso também, assim, cria um mal-estar muito grande. Então, eu digo sempre para eles, não, e falo, reafirmo para essa mãe, é preciso ter paciência? É, mas a partir do momento em que ele também, assim, ele escreve, e eu digo isso para eles, às vezes você quer falar alguma coisa e fala assim, mãe, e aí a mãe fala, agora não. E tudo deles tem que ser imediato, né? Aí demora um pouquinho, quando ela volta e pergunta o que você queria, o que você quer, não, pode deixar, já resolvi, e aquilo vai guardando. A partir do momento em que ele escreve, ele está se libertando. Eu brinco com eles, é como se a gente tivesse comido alguma coisa que nos tivesse feito mal, e ao colocar para fora, né, é como se eu tivesse tomado um remédio para melhorar, e aí vai se sentir melhor. Queria, Ana, aproveitar essa sua fala para reforçar que nós temos sido muito sensíveis a essa questão das dificuldades que a gente sabe que as famílias têm, a gente sabe que nem todo mundo tem o celular, tem pacote de dados, tem computador em casa. Nós temos uma grande maioria que tem, né, mas a gente tem pessoas que não tem e a gente tem procurado de todas as formas alcançar essas famílias, né, seja pelo celular, seja pelo trabalho impresso, nossa preocupação de não deixar ninguém, né, de fora, ninguém isolado. Excluído, né? Excluído, né, Então, que as famílias, elas se sintam confortáveis para colocar para nós essas dificuldades e saber que a gente também está sensível a elas e que a gente também passa por isso, né? Também estamos compartilhando os aparelhos em casa com os nossos filhos que também estão tendo aula, tem dia que a internet não funciona, né, tem dia que muitas dificuldades, as mesmas dificuldades, né? Claro, com os mais, outros menos, mas juntos a gente está tentando superar, ajudar como a gente pode. E aí eu queria colocar mais umas coisas aqui, a Gersonita Rocha, ela disse que as crianças estão gostando muito e estão se divertindo muito com as sugestões que foram dadas. A Cristiane Torres também elogiando o trabalho da nossa escola e a mãe, a Gabriela Oliveira, ela ressaltou, né, que muitos pais estão com mais dificuldade de se adaptar do que as crianças, né? Isso é verdade, porque a gente vê que até em relação à tecnologia, muitos deles dão um banho em nós, né? A gente tem maior dificuldade e eles, assim, a gente com maior dificuldade, aqui agora mesmo, estamos aqui meio sem jeito para fazer esse vídeo, para fazer essa live, quando a gente pede para os meninos fazerem um vídeo, nossa, eles são os youtubers, né? A gente fica vendo vídeos fantásticos, então, a dificuldade dos pais também, eu acho que ela falou em relação à rotina, porque os pais também tiveram que mudar a rotina para que a escola pudesse acontecer naquele momento ali dentro de casa, né? Alguns ainda não conseguiram, precisam ainda ajustar, né? E todo cuidado é pouco, né? Que a gente, assim, aproveitando outra vez o gancho da palavra paciência, porque, assim, no momento em de raiva, a gente sabe que, às vezes, extrapolamos, né? Extrapolamos no castigo. Eu brinco com eles que, às vezes, eles pedem para apanhar, sabe? Eles vão testando, 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 e aí eles começam a rir. Aqui eu falo que estão surra vencida, que estão com a surra vencida. Então, eles pedem para apanhar, né? Então, assim, cuidado, cuidado com quem eles estão, que está cuidando deles também, né? Infelizmente, nós estamos num mundo onde a gente não pode confiar mais em ninguém. Tomara que agora, com essa pandemia, isso mude, né? Modifique um pouco, né? Esse jeito, né? que passamos ter mais confiança uns nos outros, né? Que é muito triste você não poder confiar em quem está tomando conta do seu filho. E a gente sabe que as violências acontecem muito dentro das casas, né? Então, assim, nós estamos aqui, eu sempre, todas as vezes que eu entro em sala, eu tenho falado qualquer coisa, pode me ligar, a gente vai bater um papo, ou a criança, ou o pai, sabe? É o momento de escuta, é o momento de se sentir acolhido. Esse é o trabalho de equipe, é o trabalho da orientação, é o acolher. Nós, eu tenho muito privilégio de estar nessa escola. É, vou contar um segredo pra vocês. Já era pra eu estar aposentada há muito tempo, mas, não sei porquê, né? Deus a quem sabe, ou as razões, né? De eu estar ainda aqui. E hoje eu fui conversar com o pessoal da GOI, que é da Secretaria de Educação, e recebi, assim, uma homenagem muito grande de valorização pelo trabalho. E escutei de uma pessoa falando assim, você não podia ter aposentado pra não, porque você tinha que estar vivendo esse momento. Então, assim, é gratificante, porque essa escola, ela acredita na educação, ela acredita no afeto, ela acredita no grupo dela, sabe? e é uma escola muito solidária, que eu contei pros alunos, né, como a gente tem feito as cestas básicas, e que a gente não tem ajudado somente os nossos alunos, aqueles que mais precisam, mas as outras escolas também que precisam, outros colegas deles, outras crianças das mesmas idades. isso é gratificante, né, o bem comum é a amizade, amizade sem interesse, é a valorização da vida, e isso é muito bonito, isso é uma coisa, assim, que mais me apaixona nessa escola cada dia que passa. As crianças, né, a Gersonita também falou que as crianças, elas estão com muita saudade da escola, mas elas estão temerosas, né, pelo Covid, e esse é o nosso sentimento também, né, Ana? Se a gente pudesse, a gente também queria voltar, a gente sente saudade, a gente também sente angústia, né, e, mas a gente também, como as crianças, a gente vê que não é o momento, né, não tem segurança ainda, mas a gente também sofre com a mesma angústia, a mesma saudade, a gente está tentando manter esse contato, né, com toda dificuldade, porque a gente sente falta do nosso trabalho ali presencial, né? E é um momento, assim, para todo mundo de incertezas, certezas, né, você não sabe o que vai fazer amanhã, e a gente fica todos incertos mesmo, né, não sabe o que vai ser daqui para frente, e isso gera mais angústia ainda, né? alguns pais falaram aqui, né, e a gente concorda que essa homenagem que você recebeu, Ana, é mais do que merecida, e realmente, olha como a gente está precisando de você nesse momento, né, então, como você disse, Deus sabe todas as coisas mesmo, né, não tem explicação, outra explicação, é a sabedoria mesmo divina desse suporte que os alunos, que as crianças, que nós, seus colegas, os pais, todos nós estamos precisando, porque, como você disse, uma incerteza muito grande que estamos vivendo, né, e aí a gente precisa muito cuidar do nosso emocional, né? Muito. E se a gente não tem estabilidade, como é que a gente vai colocar isso para uma criança, né, que não, menor ainda, que não sabe, vê as notícias, né, mas não sabe como lidar isso, né? A Clarice colocou, né, que as crianças, elas precisam de um momento de escuta, que elas precisam ser escutadas, e a gente faz isso, né, mas em casa também, o que você falou, às vezes criar a latinha mesmo lá para casa, até estou pensando em criar a latinha aqui também, porque eles estão, estão, muitas vezes, guardando esses medos, né, esse temor dentro de si, né, a gente não sabe o que está passando na cabeça deles, na verdade. Em algumas turmas que eu entrei, eu vi que tinha vários pais, né, e mães acompanhando também, e aí eu fui conversando e de repente comecei a gritar, sabe, gritar e falar com ele, menino, não aguento mais, vai arrumar suas coisas, tudo julgado, para de bater essa bola, olha só, eu vou jogar tudo no lixo, e eles começaram a rir, e apontar, sabe, assim, eu sou assim, aqui em casa é assim, né, então, assim, são reações que só mudam de endereço, verdade, né, são reações quais a todos, né, então, assim, eu volto a insistir na mesa, é a mesa que você vai poder sentar e colocar a rotina, a conversa em dia, sabe, os combinados que a gente usa tanto essa palavra na escola, né, e eu vejo que, assim, alguma, vários alunos eu tenho conversado individualmente, né, pelo celular, pelo computador, e eles, assim, às vezes, apenas uma conversa já dá resultado, eles não querem, eu lembro sempre disso, assim, porque esse também é um ganho da escola classe 11, é, a confiança que todos os professores, os profissionais têm em mim e na equipe, sabem distinguir direitinho quem é o, qual o papel, meu papel, qual o meu, qual é o papel da Yasmin, e eu vejo, assim, muitas vezes, quando eu ia buscar algum aluno dentro da sala para conversar, porque às vezes estava meio triste, ou, assim, com alguma dificuldade de aprendizagem, o professor fala comigo, conversa um pouquinho com ele, e aí eu ia buscá-lo, quando eu ia levá-lo de volta, muitos deles diziam, assim, tia, depois você me leva também? e às vezes eu levo, sabe, porque, assim, eles não querem nada, eles só querem ser escutados, como você falou, o cuidado é o escutar, né, as nossas casas estavam muito barulhentas, era televisão, correria, hein? Correria, né? Correria, ruídos demais, já fez dever, vai tomar banho, né, e essas coisas, assim, ruídos, muitos ruídos, então, eles se sentem perdidos, então, eles precisam de um momento de calma, de paciência, para serem escutados, e essa confiança que eu disse, né, que é maravilhosa, eu só tenho a agradecer também aos professores, porque, assim, e as crianças sabem que a porta da sala do só e da equipe está aberta quando eu não estou atendendo ninguém, a partir do momento em que ele entra, eu fecho a porta, porque ali o assunto é meu e dele, e ele pode confiar, então, isso cria um elo muito grande de confiabilidade, de individualidade, de respeito, e é interessante que muitas vezes os maiores, né, pedem aos professores, né, professor, eu posso ir lá na Tiana Lúcia, e eu jamais tive algum professor que negou isso a algum aluno, porque ele precisa ser escutado naquele momento, aquele momento é o momento dele, dele estar falando, dele estar se expondo, às vezes, eu já tive alguns casos que às vezes iam lá e falavam, eu não quero falar nada, e eu falava com eles, então vai dar uma volta na quadra, toma uma água, e eu ficava de longe observando, e quando voltava eu perguntava, e aí, está melhor, quer conversar? Não, já estou bem, posso ir embora para a sala. Então, é esse cuidado, senhores pais e mãe e de quem cuida dessas crianças maravilhosas que a gente está falando, são laços, esses são os laços, né, lembre-se, não é o laço que prende, que aperta, né, para estrangular, mas é o laço que prende para sentir acolhido, sentir acarinhado, né, sentir seguro, isso é que é a melhor coisa para uma criança. e não só, não só o carinho, né, como você colocou, quer dizer, também é carinho colocar limite, colocar horário, colocar a cocina, isso também é uma forma de se cuidar, né, nesse momento, então, muito importante, né. Tem muito ano, muitos pais aqui, a Simone Borges, a Viviane Rezende, Isabelle Nascimento, Priscila Figueiredo, a Nádia, Maria do Carmo, o Matheus Vieira, que estão elogiando o trabalho da escola, né, e aí, se você quiser, né, falar para nós, aí, essas, suas palavras aí, finais, a mensagem que você separou, fazer uma reflexão sobre ela. Eu só quero dizer que tudo isso que a gente faz é para vocês, né, vocês pais, vocês, é, cuidadores, e também pelas crianças. Eles são os melhores motivos para que tudo isso aconteça. Isso. E eles não existe escola, né. Exatamente. E assim, a doutrina está aqui colocando, né, que a gente precisa acalmar o nosso coração, exercitar os nossos ouvidos, né, que os nossos filhos são bênçãos e que merecem toda a nossa dedicação. Com certeza. E aí, a gente preparou uma mensagem final para vocês. Vamos postar? as crianças escutam também com os olhos. Portanto, quando quiserem realmente ser ouvidos, falem olhando dentro dos olhinhos delas. Quando em contato com os filhos, os pais devem utilizar os cinco passos que levam à educação integral da criança. parem, ouçam, olhem, pensem e ajam. E samitiba. E para fechar, a gente preparou um agradecimento em que eu gostaria que você lesse, Jânia. Ô, Roberta, né. Eu queria, Ana, só, antes da gente agradecer, ontem eu coloquei, postei essa mensagem nas minhas redes e a Luciana falou, a gente podia colocar essa mensagem também para finalizar, né, a live. Que diz assim, não fique preocupado com as habilidades acadêmicas de seus filhos. Em vez disso, ensine eles a se sentarem ao lado dos que estão sozinhos, ensine-os a serem bons, ensine-os a oferecer ajuda, ensine-os a serem amigos, ensine-os a encorajar os outros e ensine-os a se colocar no lugar do outro, ensine-os a compartilhar, ensine-os a procurar fazer sempre o bem e assim eles vão mudar o mundo. Então, assim, que isso reflete o que nós na escola temos conversado, né, nós estamos preocupados, sim, em oferecer o ensino, né, não criar uma defasagem muito grande, mas nós estamos mais preocupados agora, no momento, com essas habilidades, né, e a gente não cobre tanto das crianças também, e nem a gente se cobre demais, que a gente entenda que esse momento está difícil para todo mundo, né. A escola é feita de ciclos, né, então, o ano que vem, que não der para vencer esse ano, vai vencer o ano que vem em termos de aprendizagem, mas a gente acredita que os ganhos que eles estão tendo também são enormes, do respeito, da responsabilidade, do carinho, do afeto, de estarem presentes na vida de todo mundo dentro da casa, então, isso é a coisa mais importante para eles também. Conteúdos, a gente vence ao longo do ano que vem, ou outro, eu escutei outro de uma pessoa da Secretaria de Educação dizer assim, o ano letivo está terminando para os alunos do terceiro ano do ensino médio, esses, sim, esses estão terminando, para os outros que ainda estão, né, ainda estão nas escolas classes, nos CEFs, ainda vão ter muito tempo pela frente, então, vamos nos ajudar, né, vamos ser parceiros, é isso que a escola mais deseja nesse momento, em que vocês sejam parceiros e continuem a acreditar no nosso trabalho. Eu só tenho a agradecer, não vou poder falar muito, porque hoje o dia foi de muita emoção para mim, né, desde cedo eu estou engasgada, né, mas, assim, foi muito bom estar com vocês, sabe, e a gente vai voltar de novo, porque, assim, custamos a fazer a primeira live da escola da família, e esse projeto é um projeto, assim, que a gente acolheu muitos frutos excelentes, né, hoje, assim, está extrapolando um pouquinho, né, Diana, ou não, não, né, deu uma hora mesmo, né, Exatamente, que a gente teve uma quando a gente encontra na escola da família, a gente tem um cafezinho, temos uma lembrancinha, e aí, agora, isso aí vai ficar depois para quando voltarmos, né, mas vocês são todos muito bem acolhidos, queridos, seus filhos mais ainda, e vamos nos tornar sempre parceiros, Rubem Alves fala uma coisa muito bonita, que a educação é feita em quatro mãos, são duas mãos da escola e duas mãos da família, se isso rompe, não existe educação, então, mais do que na hora, mais do que neste momento, a gente precisa estar de mãos dadas, para tornar menos, menos frio e menos triste, né, dessa separação, dessa, desse isolamento, e a gente ainda vai continuar, eu vou continuar entrando em sala, conversando com as crianças, e tem uma outra proposta de um outro projeto agora, depois dessa latinha do sentimento, eu não sei nem se eles querem ver a minha latinha do sentimento, tem alguns professores que também fizeram, e aí um dos professores compartilhou comigo, eu já, minha latinha já está cheia, não tem mais onde pôr o papelzinho, olha aqui, foi essa latinha que eu mostrei para eles, houve todo um trabalho, né, de como era, o que era sentimentos, o que são emoções, várias situações, né, e aí, essa semana, quando eu entrei, o professor ainda perguntou para mim, qual é o novo sentimento que você colocou? Tá vendo? É, e eu coloquei para ele, esperança, é, a esperança, não te esperar, ficar parado, sabe, esperança em acreditar, que a gente, mais cedo ou mais tarde, vai rever isso tudo, se Deus quiser, tá bom? Um beijo grande para todos vocês, e muito obrigado pela consideração. A Roberta pediu que a gente finalizasse, que ela, como, né, a gente falou, os problemas técnicos, ela teve um probleminha com o computador, não conseguiu voltar, mas, assim, eu espero que tenha sido, tão bom como foi para o meu coração esse momento, né, porque a gente procura oferecer sempre o melhor, e a gente está num momento que o nosso melhor não é tudo que a gente gostaria de fazer, mas é tudo que a gente tem no momento para oferecer. Nós queremos agradecer muito aos pais que estão aí sendo companheiros nossos nesse desafio de tentar, de alguma maneira, né, trabalhar e continuar com as crianças, e se Deus quiser, né, em breve, presencialmente, não sei quando vai ser esse em breve, mas o importante é que todos nós estejamos bem, graças a Deus, até o momento todos estamos bem, né, e que continue assim. Então, muito obrigada em nome da equipe gestora, da Luciana, da Roberta, muito obrigada em nome da Yasmin, né, que está também de licença médica, licença prêmio, né, em nome de todos nós professores da escola, nós queremos agradecer a você, Ana, por essa oportunidade, por esse bate-papo, e sabendo que o bom é que a gente pode fazer isso a qualquer momento, porque você está sempre disponível, então, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada aos pais, às crianças que estão conosco. Então, boa noite a todos. Boa noite. 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 Boa noite.